Eu tenho que suspender, eu nunca presidi, gente, você já ajuda aqui. Eu suspendo a reunião. ...de correspondência do senhor Samir Carvalho Moisés, subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria de Estado e Governo, em resposta ao requerimento número 2.854 de 2019 desta comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação de plenário. Requerimento número 3.180 de 2019, para apreciação em turno único, requer seja encaminhado ao Governo do Estado o pedido de providências para imediato fornecimento de energia elétrica à comunidade vazanteira da ilha de Pau de Légua, no município de Matias Cardoso, considerando-se denúncia apresentada na 39ª reunião extraordinária, em 26 de setembro de 2019, destinada a debater os direitos humanos territoriais e povos e comunidades tradicionais, de que a rede de energia elétrica passa por dentro do Parque Estadual da Mata Seca, mas não chega à comunidade, prejudicando a segurança dos moradores. O autor é a Comissão de Direitos Humanos. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passa-se agora a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento dos três deputados que compõem essa reunião, oriundo das reuniões que fizemos do Assembleia Fiscaliza. Procedo à leitura. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A, do Regimento Interno, combinado com o artigo 9º da Deliberação da Mesa, nº 2.705, de 2019, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, pedido de providências para que sejam estabelecidos critérios para tratamento diferenciado das mineradoras que possuam barragem construída pelo método de alteamento amontante e que alegue motivações técnicas para o não cumprimento do prazo estabelecido na Lei nº 23.291, de 2019, para descaracterização das estruturas. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da segunda reunião especial à Assembleia Fiscaliza, realizada em 9 de outubro de 2019, que teve por finalidade a prestação de informações sobre a gestão da SEMAD relativamente ao segundo quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Outro requerimento, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável o pedido de providências para regulamentar a Lei nº 23.291, de 2019, que institui a política estadual de segurança de barragens. Também, por oportuno, é decorrente da segunda reunião do Assembleia Fiscaliza. Terceiro requerimento, requer seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico o pedido de providências para que elabore e implemente o plano de estímulo ao desenvolvimento da cadeia de industrialização do lítio no Vale do Jequitinhonha. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta das Comissões Extraordinárias das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos, de Assuntos Municipais e Regionalização, de Minas e Energia, de Educação, Ciência e Tecnologia e de Desenvolvimento Econômico, realizado no âmbito da Assembleia Fiscaliza, no dia 16 de outubro de 2019. Quarto requerimento, que seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico o pedido de providências para que agilize a elaboração do plano estadual de mineração, garantindo a participação da sociedade civil, e, novamente, também informando que é decorrente da primeira reunião conjunta, realizada por diversas comissões da Assembleia Fiscaliza. Quinto requerimento, que sejam encaminhados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e à CEMIG pedidos de providências para que seja desenvolvido o plano estratégico de identificação de cenários e alternativas para a manutenção das concessões das usinas hidrelétricas que são sob perspectiva de vencimento nos próximos anos. Sexto requerimento, que seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável o pedido de providências para que seja considerada a possibilidade de, no processo de licenciamento ambiental da mineradora sul-americana de metais e dos demais empreendimentos minerários no Estado, estabelecer a obrigação de implementação de programas de produção de água nas bacias hidrográficas afetadas, inclusive por minerodutos, se houver, preferencialmente com metas superiores à demanda estimada máxima prevista para cada empreendimento. E, por fim, o último requerimento, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável o pedido de providências para que seja desenvolvida e regulamentada, por meio de resolução normativa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, metodologia de medição de resultados de programas de produção de água, com o objetivo de avaliar eventuais condicionantes estabelecidos em processos de licenciamento ambiental. Em votação, os requerimentos, os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e agradeço muito, sabendo que estão aqui colaborando com os trabalhos da comissão, e convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.